E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre os processos de ensino-aprendizagem, a saúde mental dos alunos e professores e como isso se reflete em todo esse processo tão importante. A nossa convidada será a psicopedagoga, palestrante e escritora Patrícia Vedana Blange. Não é isso, Patrícia? A gente vai falar sobre saúde mental, principalmente para você, nossos pais e nossos genitores que estão nos assistindo. Vem com a gente que esse programa está imperdível.